Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Amém Amém.